E aí pessoal, tudo bem? Esse é o review que eu estou fazendo aqui do microfone dinâmico, super cardioide, cabo de 3 metros, modelo MDC-101 preto da Harmonix. Ok pessoal, eu comprei há poucas horas esse microfone e o que eu posso dizer da construção da qualidade dele é que ele é feito todo de plástico, mas ele é muito bem feito, ok? Não tem nenhuma rebarba sobrando, ele é bem redondinho, ok pessoal? Muito bem redondinho e o plástico parece ser de boa qualidade. O cabo também dele é muito bonito, bem redondinho, que vem com ele de 3 metros, ok? Mas testando aqui na minha interface de áudio que eu estou usando a Focusrite 2.2, ok? Também não tem aterramento, ok? Então se você estiver ouvindo algum zumbido é porque faltou aterramento, ok? Mas o cabo eu não gostei muito do, apesar de ter um som aceitável, eu não gostei muito do cabo, então agora eu estou usando um cabo da Santo Ângelo com conector de zanfenol, ok? É um cabo de 3 metros. Então esse é o microfone que você, se você for comprar, esse é o microfone que você vai ter. A gente está gravando aqui em mono, os dois canais, ok? Então fica aí o meu teste, ok? Vou falar agora no microfone. Teste, teste, testando. Alô, oi, oi. Alô, alô, oi, oi. Som, som, teste, 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 testando. Ele foi R$25,00, eu paguei R$25,00 na loja, mas você pode encontrar ele na internet por R$12,50, bem baratinho, ok? Então é isso pessoal, aqui vai ficando o meu review. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado, até mais.